Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E é o seguinte, ó, parece que o sistema de mídias do PlayStation 5 já tá iniciando suas distribuições em muitas lojas americanas, tá? E não é só em lojas, mas pessoas famosas e conhecidas pelo mundo já começaram a receber o console pra que pudessem ter uma experiência inicial e compartilhar isso com o público. Então é praticamente certo dizer que em breve a gente vai ter muitas análises e prévias sobre o que realmente o PlayStation 5 pode oferecer na questão de funcionalidade, recurso, como que ele funciona, né? Se realmente trabalha com uma temperatura adequada, como a Sony tinha dito, enfim, vários detalhes sobre. E já que o PlayStation 5 falta pouco menos de 30 dias pra chegar nas lojas, muitas coisas já começaram a vazar na internet, detalhando mais sobre todos os acessórios que também começaram a chegar na loja, tá, galera? Todos esses acessórios incluem a base de carregamento dos controles, o controle remoto do console, o novo headset Pulse 3D, a câmera capaz de capturas em 4K e, claro, o DualSense. Todos os acessórios vão ser vendidos separadamente, hein, galera? Tirando, é lógico, o controle que vai vir junto com o console. Outro detalhe interessante é que um site recentemente postou também uma boa diversidade das placas frontais do console totalmente personalizadas. Inclusive, muitos desses produtos já entraram em pré-venda e vão poder ser vendidos. Só pra lembrar, galera, esses produtos não são oficiais da Sony, tá? Então não é algo oficial que foi postado, mas sim de um lojista que decidiu vender por conta própria essas placas personalizadas. De qualquer forma, o que vocês acharam sobre? Deixa aí nos comentários se puder. Lembrando que o PlayStation 5 tá previsto pra chegar nas lojas no dia 12 nos Estados Unidos e dia 19 no resto do mundo. Certo, por outro lado, uma coisa não tão boa também tá acontecendo, tá, galera? Devido a uma grande demanda de consoles nas lojas, a Sony tem mandado e-mails pra diversos usuários dizendo que o console pode chegar em algum momento entre novembro e dezembro desse ano. Por exemplo, a GameStop da Irlanda já informou que alguns clientes não vão receber o console no dia que o console for lançado, tá? Outra empresa também é a Shop2 que foi forçada a cancelar completamente suas pré-vendas do console e isso tem sido avisado pela Sony que pode acontecer com vários outros lojistas, mano. É, o negócio vai ser cabuloso, hein? Mas o que nos resta é a gente esperar pra ver o que acontece no caso, né, no Paraguai, no Brasil e em vários outros países. A Sony diz que a demanda do PlayStation 5 tá sendo esmagadoramente alta até agora e muitas lojas que fizeram suas pré-encomendas já foram totalmente esgotadas. A Sony garantiu que vai fazer o possível pra todo mundo poder comprar até o final de 2020, mas que essa pandemia, infelizmente, trouxe muitos atrasos na indústria, de alguma maneira. Portanto, galera, cês viram, né, mano? De um lado tem muitos lojistas recebendo os consoles e, de outro, vários lojistas preocupados por não receber ele na data esperada. O que nos resta é esperar, como eu falei, e ver no que que isso vai dar. Então é isso, jovens. Eu espero muito que cês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o like de vocês é muito importante pro canal crescer e ser mais divulgado, tá? E, claro, se vocês puder também, já se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perder nada por aqui, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até a próxima, galera.